Olá amigos, muito bom dia a todos, estamos abrindo mais uma edição aqui do AgroLink News nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 13 de maio de 2021, eu sou o jornalista Lucas Rivas e no programa de hoje nós vamos trazer muitas informações com destaque para a chegada do 5G na área rural. Vamos ainda falar sobre as novas ferramentas para a agricultura sustentável, vamos falar sobre a produção brasileira de grãos, além da previsão do tempo e muito mais. E você já sabe, em agrolink.com.br você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no agronegócio. Além de notícias e entrevistas, você fica por dentro das cotações de mercado e muito mais. Nesta manhã de quinta-feira, dentre as principais manchetes, eu destaco que o tabaco está puxando as exportações no Rio Grande do Sul. No primeiro trimestre, o produto representou mais de 77 milhões de dólares, um crescimento de quase 30%. Na soja, está avançando a agenda conjunta para a oleaginosa de carbono neutro. A ideia é manter a escala de produção e reduzir o desmatamento no país. E o Brasil também deve produzir quase 4 milhões de toneladas de batata. O rendimento médio terá um aumento de quase 4%. Também há notícia no portal Agrolink que a Argentina está autorizando a importação de reprodutores suínos. São quase 60 animais provenientes do Canadá com finalidade genética. Além disso, os produtores na Argentina também estão criticando a chamada taxa de exportação da carne. A Federação Agrária do país vizinho destacou que foram confirmadas as piores suspeitas do mercado. No mercado internacional, Sri Lanka também está proibindo a entrada de novos agroquímicos. O primeiro aspecto é a proibição de fertilizantes químicos. Todas essas notícias estão todas lá em agrolink.com.br. E aqui na abertura do programa de hoje nós vamos falar sobre melhorar a produtividade e também a sustentabilidade no campo. O sistema chamado Sustel, criado pela empresa DSM, promete uma análise detalhada das propriedades rurais. O líder de sustentabilidade do negócio de nutrição e saúde animal da empresa para a América Latina, José Francisco Miranda Júnior, ele explica como vai funcionar esta nova ferramenta. A mensuração do impacto ambiental é feita por meio de um serviço onde especialistas e consultores usam sua expertise em sistemas sustentáveis e cálculos avançados de sustentabilidade feitos a partir de dados gerados na produção. Dados provenientes dos ingredientes e do sistema para produzir a ração, manejo dos animais e sistema de energia utilizado, gestão de resíduos e práticas para garantir a saúde e bem-estar dos animais são exemplos de uma parte das informações utilizadas para o cálculo. Tendo essas métricas reunidas na ferramenta, a equipe de especialistas desenvolve cenários de intervenção específicos e propõe soluções práticas para melhorias tangíveis de sustentabilidade. O serviço Sustel possibilita que 19 características distintas relacionadas à melhoria da sustentabilidade sejam avaliadas. O Executivo ressalta ainda a importância da agricultura sustentável para garantir a segurança alimentar para o mundo nos próximos anos. Pensando que até 2050 a população global tende a crescer e demandar cada vez mais alimentos nutritivos, é necessário aplicar um novo pensamento, novas tecnologias e novos modelos de negócios para criar uma indústria de proteína animal mais sustentável e responsável. Tendo isso como pano de fundo e avaliando a necessidade crescente de práticas globais mais sustentáveis, reconhecemos os desafios dos nossos clientes para medir seus impactos na produção. Esta é a manifestação do líder de sustentabilidade de negócio de nutrição e saúde animal da ADSM na América Latina, José Francisco Miranda Jr. E agora vamos falar sobre tecnologia no campo. O repórter Sérgio Pastor nos conta como foi a instalação da primeira antena de 5G em uma área rural, em uma fazenda no estado do Mato Grosso. Com a inauguração da primeira antena em área rural, dessa nova geração da internet na fazenda modelo do Instituto Mato Grossense do Algodão, a Imante, em Rondonópolis, no Mato Grosso. É a partir da conexão 5G que drones, chips, GPS e equipamentos como tratores poderão entrar em ação e enviar informações sobre comportamento e saúde do animal e manutenção de condições climáticas da lavoura, por exemplo. Com esse serviço, a digitalização do agronegócio ganha força e reforça o papel do Brasil como protagonista no cenário mundial de produção de alimentos a partir da redução de custos e diminuição de perdas na produção. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destacou que o governo federal trabalha para que a tecnologia 5G chegue a todos os brasileiros. Esse nosso leirão vai bombar para fazer com que essa tecnologia seja democratizada, chegue a todos. Com certeza, isso vai trazer uma melhoria no social, no ambiental e na produtividade do agro brasileiro. Isso aqui é o início de uma estrada do que virá por aí no futuro do agro brasileiro. Instalada pela fabricante Nokia, a antena permite o sinal de internet em alta velocidade a partir de uma transmissão gerada pela própria estrutura. É o chamado 5G pura. O presidente da IMANT, Paulo Sérgio Aguiar, explicou sobre as vantagens da instalação da antena e do monitoramento remoto. A informação tem que ser rápida, certa e confiável. Com a tomada de uma decisão mais rápida possível, nós podemos chegar ao problema e à solução muito antes de que isso traga os prejuízos do desenvolvimento das nossas lavórias. Segundo o ministro das Comunicações, até o fim deste ano serão 20 pilotos de 5G em todo o país, sendo que a expectativa é que todas as capitais brasileiras tenham internet 5G até julho do ano que vem e que todos os brasileiros tenham acesso à internet até 2028. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira do AgroTempo no portal AgroLink. A previsão completa chega agora com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Muito bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Nesta quinta-feira, a frente fria que vinha atuando sobre o sul do país perdeu força e se desloca para o oceano. O tempo pode até ficar mais encoberto no Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, sul do Goiás, mas sem chances para chuvas. As chuvas ficarão mesmo no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e de forma fraca ao sul de Minas. Áreas de chuva também na faixa norte e nordeste do país, especialmente algumas áreas do Amazonas, norte do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará até o litoral norte da Bahia. Atenção para o litoral norte do Maranhão e da Paraíba. Há condições para chuvas expressivas nessas localidades. No Brasil central, o cenário ainda continua seco devido a uma região de alta pressão que atua sobre todo o centro-oeste, boa parte do sudeste, até em áreas do sul do Pará, Tocantins e interior nordestino. Na região sul, o frio prevalece e o céu fica limpo, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Em alguns pontos, na manhã desta quinta-feira, os termômetros registraram marcas negativas e no período da tarde as temperaturas podem ficar agradáveis com a presença do sol. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. E nós vamos adiante. A gente segue com a reportagem, agora destacando que a produção de grãos terá uma previsão de aumento de mais de 5%. Esta boa notícia do agro que nos conta é a repórter Sônia Valente. A safra brasileira de grãos bate o novo recorde este ano e pode passar de 271 milhões de toneladas. A estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e foi divulgada hoje em seu oitavo levantamento da safra 2020-2021. O destaque desta temporada continua com a produção da soja, que já registra aumento de 8,5% em relação à safra passada, com previsão de chegar em 135 milhões de toneladas. Como a maioria das culturas de primeira safra está no encerramento da colheita, as atenções se voltam para os cultivos de segunda safra, como ressalta o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Dezem. Sabemos que as condições climáticas não têm sido favoráveis em várias regiões do país. No entanto, não temos ainda uma precisão daquilo que vamos ter nessa safra em termos de produtividade média do país todo. Temos um aumento consistente na área de plantio, que em muitos casos pode compensar uma parte das perdas de produtividade. Já nas culturas de inverno, o plantio tende a se intensificar neste mês. No entanto, o gerente de acompanhamento de safras, Maurício Lopes, alerta que o cultivo dependerá do volume das precipitações. Com um outono de poucas chuvas, o crescimento e desenvolvimento das lavouras de segunda safra e o plantio das lavouras de inverno foram impactados. As chuvas de maio serão cruciais para a produção destas lavouras, considerando que nós já tivemos um mês de abril de poucas precipitações com impacto no crescimento e desenvolvimento destas lavouras que estão a campo. De acordo com o estudo, o mercado internacional segue apresentando um cenário positivo. As exportações da fibra no acumulado de janeiro a abril de 2021 aumentaram 28% em relação ao mesmo período do ano anterior. Confira os detalhes sobre o oitavo levantamento da safra brasileira de grãos no boletim divulgado no site da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Sônia Valente Obrigado pelas informações. Agora vamos atualizar os indicadores econômicos da soja. Atenção, a saca de 60 quilos da oleaginosa está sendo vendida a R$ 174,50 em Cascavel, no Paraná. O melhor preço está sendo registrado em Bebedouro, no estado de São Paulo, R$ 176,00 é o preço da soja. Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 177,00 é a maior cotação entre as principais praças agrícolas do Brasil. Em Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 173,50. Já em Balsas, no Maranhão, R$ 165,00 é o preço da soja no mercado nesta quinta-feira. Com essas atualizações de mercado, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!